eu quero pedir vamos lá pega número dois boa costurada então vai facilitar a já tô sentindo uma fraquinha aqui embaixo não começa, não começa vamos lá E aí que não... Ah, já... Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Não é alias, agarras? Sim. Uma boladinha nos peques para voltar para virar também. Então não alcança o peito aí? Então, assim. E aí? Cadê esse platô? Vai patiando ali, tá vendo? É um platãozinho pequenininho, né? É, abre a mão na direita aí pra ver, na esquerda pra ver, né? Aqui, né? Aham! E agora? Aqui! E aqui! E aí E aí E aí E aí E aí aqui que tem que pegar na aresta lá em cima é isso né geralmente cara eu tenho que subir bem o pé e aí o é o o o o o E aí Tchau, tchau. Agora aqui que eu não lembro também. É que tem que costurar, ó. Costurar, costurei. Tchau, tchau. Segurei. Cai. Segurei. Já comigo, já comigo. É comigo. Tchau. 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 Vamos lá fazer a virada Tô na curva Passei Ela vira Então é isso Não sei como ficou a filmagem Carpeguei 22 22 em novembro 2020 Mandei Resvalei mas me segurei Só na posição Vou botar aqui Pra descer Tô na tua Tu vai subir? Não vai limpando ela É É Foi Que? Ficou 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.